Abertura 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 Então, compadre, como está? Como vão indo os filhos, compadre? Agora estou com um só, compadre A Lúcia já está casada E parece que a Vera Segue os mesmos passos Com um viúvo? É Já estão preparando o casamento Ah, compadre Tomara que saia tudo bem Porque você sabe como é a Vera, não é? Ah, egoísta, mesquinha para as coisas do amor, compadre Tomara Já que a pobre Rosalinda se foi para sempre Ela foi a única que não alcançou a felicidade Não, compadre, ela alcançou Mas se foi como uma jovenzinha, compadre Durou, durou como um suspiro, compadre Deus queira que a Vera saiba ocupar o lugar Tenha nobreza suficiente, dignidade e amor Para encher o vazio que a Rosalinda deixou Amém, compadre Por que diz que é terrível? Você mesmo disse que acredita no amor? É, mas eu não pensava num amor como este Num amor que... que toca o coração? É, Paloma Um amor que toca o coração Exatamente isso Deve tocar o coração para que não se sinta solitário Eu não sabia Viu só? Eu queria que soubesse o que é o amor E agora sou eu que estou aprendendo A senhora nunca me viu como sua filha Isso não está em discussão Afaste-se dele de uma vez Esse tipinho botou preço em nosso segredo Tive que dar uma grande soma para que não contasse tudo Depois tive que dar dinheiro para um carro E agora quer se casar com você E quer vir viver aqui para continuar me explorando Não se dá conta Não acredito numa só palavra do que diz Eu amo o Beto e vou me casar com ele de qualquer maneira Não me contraria, Lini Já te disse que como inimiga sou de dar medo Desde que nasci Só tenho recebido da senhora ódio e desprezo Não sei por que razão, sendo sua filha A senhora me despreza, me odeia Eu não entendo Mas nada mais do que me disser ou me fizer pode me magoar Você é uma estúpida Vai se arrepender Não, Alex Por que não? Eu já disse que te amo E o meu amor é realmente verdadeiro É aquele que toca o coração Eu não tenho que inventar pretextos para os meus beijos, Paloma Já conhece meus sentimentos Mas eu não conheço os meus Você não entende? Eu não sei, Alex Eu estou muito confusa Acho que preciso ir E é Eu estou quase apaixonada por você Paloma Mas eu tenho medo que você me abandone Não vou te abandonar É que você abandonou as outras E não quero que faça o mesmo Não quero amar com todo o meu coração uma pessoa que um dia vai embora E vai me abandonar Eu não farei isso Você diz isso agora Meio amarga Quase não conversamos E antes fazíamos isso sempre O que aconteceu? Está ressentida por algum motivo? Acho que eu não te fiz nada Eu o amava Eu o amava E por culpa sua não está mais aqui Fez com que fosse embora O deixou ir Mas de quem você está falando? Alfredo Eu o amava Eu o amo desesperadamente Eu quero que você prove Quero uma prova para mim mesma Tem coisas que me atormentam Coisas que estão dentro de mim Que não entendo Espero que desapareçam por completo Algum dia Alex Pode ter um pouco de paciência Já sei que tem tido bastante Mas Tenha um pouquinho mais ainda, tá? Por você, Paloma E por esse dia Você? Apaixonada por Alfredo? Eu sei que nunca teria permitido Mas pior seria que se fosse com essa mulher E agora está com ela Com ela Sim, sem dúvida Que é uma coisa que não tem sentido Mas é verdade O pior é que tenha voltado a se unir com Soledade Romero A assassina do meu marido Fernando José se casou com a filha Mas eu os separei Os separei para sempre Rosalinda está morta E o que ganhou com isso? Agora ele vai casar com a prima da Rosalinda Perdeu o seu filho Perdeu o seu irmão E eu o perdi também Eu queria Tratar dele porque estava doente Eu queria evitar que se unisse a essa mulher E agora estão juntos E a senhora tem a culpa Talvez tenha razão, Berta Ainda me pergunta se houve alguma coisa Esse amor Essa paixão era a única coisa da minha vida E agora estou sozinha Estou vazia Você não é a única, Berta Também acabei ficando só Não acredito que seja castigo Porque eu não mereço Mas de alguma maneira parece Esta solidão É uma coisa que eu não esperava Não acredito que seja castigo Não acredito que seja castigo Não acredito que será castigo Porque eu não esperava É ela. É ela. Escritório do programa Fim de Semana. Bom dia, senhorita. Por favor, poderia me dizer como posso me comunicar com o Alex Dourantes? Daqui a pouco, após Rosalinda, João Miguel está apaixonado. Eu não posso ter a Malu perto de mim. A Malu não pode mais continuar morando na minha casa. Por que ela não vem morar conosco? Cuidado com o anjo. E em seguida... Como eu tinha... A Usurpadora.